O item de número 14, processo número 48100-1355-1997-39. Transferência da PCH Santa Rosa, localizada no município de Santa Rosa de Lima, no estado de Santa Catarina, para a empresa PCH Santa Rosa SA. Relatou o diretor Romeu Donizete Fofino. Em 18 de dezembro de 2002, por meio da resolução nº 751, a PCH Santa Rosa, com 6.500 quilômetros de potência instalada, foi otorgada a Central de Cooperativas Geradoras de Energia Elétrica de Santa Catarina, Geracop, sob o regime de autoprodução de energia elétrica. A Geracop solicitou transferência dessa outorga para a empresa de propósito específico, PCH Santa Rosa, assim como a alteração do seu cronograma de implantação e de seu regime de exploração para produtor independente de energia elétrica, quando foi encaminhada parte da documentação necessária à instrução processual, complementada entre os meses de outubro de 2012 e janeiro de 2013. A SCG, após ouvir a SFG, manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito, conforme consta de nota técnica. Por fim, minuta de resolução proposta pela SCG, foi analisada e chancelada pela Procuradoria. O relatório. Procuradoria. Trata-se de processo de transferência de outorga, sem maiores dificuldades, e a Procuradoria apenas vistou a resolução. Não verifica-se dos autos que foram atendidos, os requisitos legais e regulatórios em conformidade com a resolução 343-2008, inclusive o aporte da garantia de fiel cumprimento em nome da empresa PCH Santa Rosa. Quanto ao novo cronograma proposto, o início da operação comercial em 30 de agosto de 2013, a SCG, subsidiada por informações da SFG, concluiu que ele é factível. Isso porque, de acordo com o relatório de progresso de dezembro de 2012, as concretagens do vertedouro da tomada d'água e do túnel de adução estão em pleno andamento e os principais equipamentos já foram contratados. Assim, não se vislumbra, óbvio, se a aprovação do novo cronograma, cujos principais marcos estão a seguir relacionados. Aí tem os marcos que levam o início da operação comercial para 30 de agosto de 2013. Quanto à alteração do regime de exploração da PCH para produtor independente de energia, ressalta-se que existem precedentes em deliberações da diretoria da ANEL, a exemplo do caso da PCH Rio Tigre, cuja decisão fundou-se no parecer jurídico 301-2007. Naquela ocasião, a PGE pautou-se na premissa de que, podendo a ANEL autorizar tanto a outorga para autoprodutor como produtor independente, nos casos de potência instalada inferior a 30, pode-se inferir que se encontra dentro da competência desta agência, também autorizar a mudança de regime nesses mesmos casos. Preste, portanto, ser acolhida a recomendação da SCG. Então, do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução autorizativa com o objetivo de transferir a outorga da PCH Santa Rosa para a empresa PCH Santa Rosa SA alterar o cronograma de implantação desses empreendimentos, nos termos solicitados pelo interessado, com o início da operação comercial prevista para 30 de agosto de 2013. Também alterar o regime de exploração da PCH Santa Rosa de autoprodução para a produção independente de energia elétrica. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu transferir a outorga da PCH Santa Rosa para a empresa PCH Santa Rosa SA alterar o cronograma de implantação desse empreendimento, nos termos solicitados pelo interessado, com o início da operação comercial previsto para 30 de agosto deste ano, alterar o regime de exploração da PCH Santa Rosa de autoprodução para a produção independente de energia. Ok. Ok. A CIDADE NO BRASIL